Salve rapa ligada no canal, rap, hop, você conhece DJ Poo? Ele foi o DJ que montou todo o cenário gangsta do GTA Ele também escolheu as músicas de hip hop do GTA San Andreas e GTA V Quer saber mais sobre essa lenda? Fica no vídeo até o final E se inscreva e deixe seu like, não esquece de ativar o sininho E vamos lá! DJ Poo começou no cinema, produzindo as sequências de Boys in the Hood Que pelo visto nunca saiu Ele foi um dos destaques no filme Friday, de Ice Cube e Chris Tucker Foi ele quem fez ele ter aquela famosa reação do Damn! Oh, cool Damn! DJ Poo não só atuava, ele tava sempre por trás da produção Ele escreveu seu personagem no Friday DJ Poo realmente é uma lenda do rap LL Cool J explodiu com seu primeiro álbum Ele deixou seu segundo álbum na responsa de DJ Poo O álbum explodiu e foi duas vezes platina Esse foi e é um dos maiores álbuns da carreira de LL Cool J Ele também está entre os 100 melhores álbuns de hip hop do mundo O álbum rendeu esse hit DJ Poo, dentre vários produtores, também produziu o álbum mais vendido da história Ice On Me do Tupac Ele produziu só uma faixa, mas o que importa é que ele tá lá Seguindo essa onda de sucesso, Snoop Dogg também chamou DJ Poo para seu segundo disco DJ Poo produziu seis faixas do disco Até a mais famosa foi ele Vale lembrar que no álbum Ice On Me do Tupac E nesse de Snoop Dogg O rapper que mais aparece em produções é o Daz de Linger do Tadog Pound Se quiser o vídeo, só deixa aí nos comentários Mas voltando, DJ Poo já tinha dado uma de ator alguns anos antes Quando era mais novo, em 1990 Ele fez os três personagens de um clipe de Ice Cube Numa música do disco America Most Wanted Além de Friday, ele atuou no seu próprio filme, Confusões no Lava Jato Junto com o ator que é o Franklin do GTA Ele atuou como sequestrador do patrão de Dr. Dre Snoop Dogg DJ Poo também foi o responsável por fazer a Rockstar Escolher Young Melee, o ator inspirado no CJ Pra ser o CJ do GTA Saandrias Ele é acreditado como co-produtor do GTA Saandrias Sendo que todo o cenário gangster do jogo foi descrito por ele E as músicas também foram escolhidas por ele Já no GTA 5, ele foi o consultor da criação do jogo Resumindo, novamente as ideias de alguns cenários do jogo eram dele Ele ajudou a escrever a versão online do jogo Você pode ouvir ele apresentando a rádio West Coast Classics no GTA 5 Bom, sabemos que os dois jogos de GTA foram sucesso e venderam demais Com certeza DJ Poo é milionário hoje em dia E você nem sabe quem é ele E com uma carreira de sucesso invejável Se hoje você joga o GTA e sente aquela nostalgia por causa das músicas E por causa do cenário É por causa de DJ Poo Bom, rapaziada, por hoje é isso Curtiu o vídeo? Se inscreva e deixe seu like Rap, Hop Bom, rapaziada, por hoje é isso